Galerinha, começando mais um vídeo novo aqui no canal e o vídeo de hoje começa com uma atualização, galera, o PKXD atualizou sim, acabou de atualizar, galera, atualizou às 19h40 de sábado, galera, do dia 19h, atualizou às 19h do mês 9 de 2020, galera, atualizações aí chegando agora aqui no PKXD, galera, é isso mesmo, e eu tô muito feliz, upi, upi, chegou o pet lendário, galera, vamos ver o que atualizou aqui, vamos mostrar aqui em primeira mão pra vocês, vamos ver então aqui, deixa eu ver aqui, aqui ó, novidades, vamos lá, comunicado do PKXD, aqui ó, isso mesmo, galera, o novidades, galera, vamos receber, olha só como o PKXD legal, galera, já vou receber aqui 200 moedinhas, 200 moedinhas de ouro aqui ó, 200 moedinhas já, olha como o PKXD é bom, o PKXD atualiza e te dá dinheiro, te dá moedinha, né galera, vamos lá, para as novidades da atualização do PKXD, galera, galera, Hello Kitty e amigos, galera, ou seja, né, Hello Kitty e seus amigos chegaram no PKXD em pacotes exclusivos, galera, como que esses pacotes exclusivos, galera, logo mais, vou tá falando aqui como funciona, o que atualizou, mas vocês tem que assistir esse vídeo até o final pra vocês não perderem nada, tá galera, e já vai deixando o like aí no vídeo aí, deixa o like eterno aí, que vocês sabem que o like eterno nunca some, galera, já deixa o like aí, ó, e cheio das novidades, PKXD, cheio das novidades, então, deixa o like aí, e ajuda a nós aí, e ativa o sininho do vídeo aí, que esse vídeo aqui tem que bater muito recorde de like, hein, galera, tem que bater o recorde de like, porque esse vídeo aqui, eu tô aí, trazendo de primeira mão, só nos primeiros oito minutos que tá soltando vídeos da atualização do PKXD, galera, ó, Hello Kitty e amigos, chegaram, tá, já li, né, todos também podem ter papéis de paredes exclusivos, entre nos, entre no menu da casa e comece já, decorá-la com personagens incríveis, galera, isso aí, ó, posicionamento de móveis, móveis agora podem ser posicionados no ar, gravidade não é mais um problema, é usar o novo botão da interface quando estiver posicionando um móvel novo, galera, então, ou seja, né, tem um botão novo na interface ali, que vai fazer teu móvel flutuar, galera, e aí, ó, uma nova categoria de móveis chamada plataformas básica está disponível, a qual criatividade você vai conseguir, é, conseguir ser, galera, muita novidade do PKXD aí, não, vamos fazer esse vídeo, bate recorde de like, né, galera, vamos fazer aí, bate, bate recorde de like, galera, já senta o dedo nesse like aí, e deixa um comentário legal aí, galera, ó, pets lendários, agora, vão fazer parte do PKXD, um novo tipo de pet pod, também foi adicionado, galera, galera, é aquele pet pod que eu já venho botando nas minhas thumbs ultimamente, galera, pra quem me acompanha aí, quem já me segue aí, se você não tá me seguindo, já vai seguindo aí, né, porque escrito meu, não parede nenhuma novidade do PKXD, galera, e ativa o sininho aí, pra você ficar por dentro de tudo, galera, pets lendários, agora fazem parte do PKXD, um novo tipo de pet pod, também foi adicionado, tá, e seu Janela, também reduzimos os preços do pet pod, aproveitem, olha só, galera, eles reduziram o preço pra todo mundo ter as condições de comprar os pets lendários, galera, ó, organização e inventário dos pets, se você precisar liberar espaço no seu inventário de pets, você pode escolher, escolher-se, despedir-se de alguns deles, você ganha algumas moedas ao fazer isso, mas cuidado, seu pet irá embora para sempre, então, não tem como trocar pet, mas tem como vendê-lo, o seu pet, né, se você já tem 3 gatos, vende 2, exemplo disso, né, É, como sempre, melhoriza a correção de bugs, e aí, o que achou? Faça avaliação para nos ajudar a continuar no PKXD, então, galera, já vai deixando aí no comentário o que vocês acharam dessa atualização que eu acabei de ler aqui pra vocês, trazendo aí em primeira mão a atualização do PKXD pra vocês, galera, e é isso aí, galera, vamos lá ver, então, não, primeiro vamos lá na casa ali, vamos ver o que que atualizou, vamos ver o que que atualizou ali no PKXD da HelloKid, galera, então, vamos entrar aqui na casa aqui, agora dá pra botar móveis flutuantes, galera, eu acabei de falar isso no vídeo de hoje, de dizer, no vídeo que nós que eu nasci, o último vídeo que eu nasci, acabei de falar desses móveis flutuantes, galera, então, vamos, então, vamos aqui na casinha aqui, vamos ver o que que dá, ó, mudou a interface mesmo, olha ali, dá pra dar zoom e dá pra voltar, olha só, que legal, que legal, parabéns, PKXD me surpreendendo como sempre, vamos então aqui comprar algumas coisinhas aqui, ó, tem uns blocos aqui, ó, esses blocos aqui da Crazy Hand que eu já vim falando, galera, o X, não, não, esse X aqui tá aqui, esse X aqui, eu já vim falando que esse X aqui ia tá aqui, galera, olha só, vamos aproximar ele aqui, vamos botar ele aqui, então, dá pra botar ele aqui, ó, botei ele ali, vamos comprar outro, opa, opa, desaproxima, aqui, eu quero botar aqui, ó, agora, eu quero levar, ó, acho que é aqui que eu levo, ó, nessa seta, nessa seta do meio aqui, ó, vamos ver, vamos ver, tá, eu quero clicar na seta, aqui eu faço, ah, ah, aqui eu giro, ó, tem essa seta aqui, ah, eu consigo levar aos poucos, ó, galera, que legal, galera, que legal, que legal mesmo, vamos botar outra aqui, eu quero subir lá em cima, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, ah, agora a parede também é cinza, galera, olha só, a parede é transparente, quer dizer, a parede é transparente, galera, ó, é só, pra celular, é só clicar e segurar, ó, que ele levanta, ó, vamos comprar, então, vamos ver como ficou essa subidinha, vamos ver se dá pra fazer um pacurzinho aqui, então, vamos ver, ah, ficou muito alto, se eu tivesse a armadura do pulo duplo, acho que eu conseguiria, é, mas deixa eu ver, galera, ó, vou fazer uma escada ali, bem legal, pra subir lá em cima, lá, do lado dessa aqui, mas você tá vendo que o móvelzinho já tá flutuando ali, muito legal mesmo, muito legal mesmo, parabéns, PKXD, eu quero ver os papéis de parede, onde que tá os papéis de parede, vamos achar os papéis de parede, então, aqui, ó, tem papel, ah, é, 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 é pacote, galera, é pacote, não é, não é coisa, é pacote do PKXD pra comprar, ah, entendi, então, vamos lá comprar, ah, e aqui, galera, ó, os pacotes, ó, ah, aqui, ó, pacotes, pacotes Sun, Sun Rios, três fotos, vamos ver, então, vamos ver, ah, aqui, ó, Hello Kitty pacote, ó, 29 9,99, galera, ô, tá bom, hein, olha ali, tem blusa, saia, botas, mochilas, é, máscara, ó, tem máscara da Hello Kitty, ó, boneca, papel de parede, tem também, ele tem aqui do Betsy Maru, que é fone de ouvido, blusa, calça, é um pinguim, né, é um, é, literalmente, é um pinguim, né, que bonitinho esse pinguizinho, qual desses três, você, ah, um sapinho aqui, galera, ó, o Kerop, qual o pacote que você mais gostou, e que fosse você, e você teria comprado do PKXD, galera, Eu gostei muito desse do pinguim, galera, se eu tivesse condições, eu compraria esse aqui do pinguim, ia ganhar a mochilinha, a cama, papel de parede, tudo dele, ia achar muito legal, e do Keropik também gostei, da Hello Kitty é mais de menina, mas também gostei, show de bola, PKXD tá de parabéns, e é isso aí, galera, então, aqui é os pacotes de ofertas do PKXD da Hello Kitty, galera, isso mesmo, então, vamos lá para, agora, vamos ver o que mais atualizou ali, que eu acabei de ler pra vocês, que vocês viram, que é o, os pets, galera, isso mesmo, os pets atualizaram, galera, Vamos ver se eu consigo pegar um pet lendário, galera, já pensou se eu pego um pet lendário? Quem viu o vídeo dos estúdios ali, viu que ele tentou duas vezes e não conseguiu pegar um pet lendário ali, né, vamos ver, ele gosta quase um monte de moeda, né, ah, daí fica aqui, galera, ó, hum, ó, pet pod, o que? Pet pod super, ah, aqui, ó, comum, incomum, raro, épico, lendário, agora tem um lendário aqui embaixo, ó, vamos ver, ah, lendário, ó, 12% a mais difícil de pegar, galera, isso mesmo, Aqui eu tenho mais chance de pegar o lendário, ó, aqui é do, anem, 12% também, essa é uma moeda, vamos procurar aqui, então, aqui, vamos ver qual que são os animais que vieram no lendário, galera, vamos ver, ah, tá, como que eu faço pra clicar, não dá pra eu saber, não dá pra eu saber qual é o lendário, ah, galera, mas é isso aí, galera, ó, vou pegar aqui, onde que eu vejo, se alguém sabe onde eu vejo qual é o pet lendário que pode ser, galera, me deixem aqui no comentário aqui como que eu faço pra ver qual é o pet lendário que chegaram aí na atualização do PKXD, galera, Vamos comprar aqui, então, pet 6 mil, galera, ah, até, ó, seu pet pod está na frente da sua casa, que bonitinho que ele é, ele é mais rosadinho, ele é diferenciado, ele, vamos ver, então, como que eu faço pra, vamos ver aqui, ah, acelerar, ó, vou acelerar, então, em 4, é, 4 horas, 4 horas se eu assistir o anúncio, já voltei, galera, é isso aí, galera, acabei de acelerar aqui, ficou 53 gemas, galera, vou comprar aqui, vamos ver se eu consigo abrir um, é, o pet pod amanhã, galera, no próximo vídeo já vai estar aparecendo aí qual é o pet, pet que eu quero, galera, mas então, vamos deixar recordinho de like nesse vídeo aí, tomara que venha um tigre, galera, já precisa saber, um tigre, qual pet vocês acham que vai vir, qual o nome desse pet que vocês querem que seja, galera, independente de qual que for, eu vou gostar muito, que é um pet, né, galera, muita gente não tem nem pet, galera, esse aí, galera, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam da atualização e correção de bug também que aconteceu aí, mas não foi muito falado no vídeo, né, mas sim, aconteceu também, correção de bug, galera, vamos ver, voltar aqui, vamos ver se eu deixei alguma coisa para trás, galera, é, o que foi mais isso, é posicionamento dos móveis, pets lendários, galera, ah, e agora também dá para trocar os pets, né, vamos ver se eu consigo aqui, onde que eu consigo trocar o meu pet, vamos vir aqui nos pets, aqui, ó, deixa eu clicar ali nos pets, ó, vou me livrar aqui de um aqui, de uma que tem nível 2, vamos ver se eu consigo, como que é, despedido, despedido do pet, despedido do pet, seu pet será pronto para seguir, opa, seu pet está pronto para seguir em uma aventura própria, tem certeza que deseja, é, você deve estar aqui com isso, confirmar 350 moedinhas, isso aí, muito bom, isso aí, galera, ganhei 350 moedinhas, vendi um dos meus gatinhos que eu já tenho, tenho muito gatinho aqui, galera, isso aí, galera, me manda solicitar também no Instagram, e se você não atualizou o seu PKXD, vai aqui no link aqui embaixo na descrição, e aperte para atualizar ali, que vai te mandar like e vai atualizar o seu Instagram, o seu, o seu PKXD, galera, é isso aí, galera, o PKXD atualizou sim, tá, já trago novidades, então, já vai deixando o like, se inscreva no canal, ative o sininho, e é nóis, galera, atitude vencedora, e até o próximo vídeo, tchau!